Algo que muito me incomodava ao trabalhar com obra de arte era fazer as pessoas enxergarem além daquilo que os olhos podiam ver. O óbvio não era tão importante quanto o que estava implícito e explícito também. Foi daí que me deu um estalo em que eu pude fazer uma pesquisa, correr atrás e dividir em três etapas, que é a leitura interpretativa, a leitura formal e a leitura contextualizada, que são aparatos para fazer uma boa leitura de imagem. Por isso, vamos ler um pouco mais.